São como veias, serpentes, os rios que trançam do coração do Brasil Levantam a água da vida, do fundo da terra, ao coração do Brasil Gente que entende, que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas, das terras e do céu Velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Botam os índios de deuses que descem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao teu voz Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos O verde e azul Abreu, aiê Lendas de raça, cidades perdidas nas selvas No coração do Brasil Encontram os índios de deuses que descem o espaço No coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Luta com unhas e dentes pra termos direito ao depois Vem o vilênio, o resgate da vida, o sonho do bem